Sublogaram as paredes que se fecham Numa cidade sem espaço pra crescer Ovidar, entre aquele outro me atrapalhar Se voltando ao meio, imaginando o devolir Tudo ao ego, parece engolir Do pó ao pó, nada vai florescer O novo compressor te atropela Vem se esvaca Demanecer de pé Demanecer de pé Vem se esvaca Vem se esvaca Demanecer de pé Demanecer de pé Demanecer de pé Saber o que quer Onde quer chegar Demanecer de pé Demanecer de pé Demanecer de pé Demanecer de pé O antigo inimigo cedeu espaço Não desafio ainda maior Contigo o inimigo cedeu o imposto O desafio ainda maior Se manter de pé, contra o que vier Mexer os dedos, mostrará que veio Ter um fofo ali e sempre seguir uma vitória Ter um fofo ali e sempre seguir uma vitória